Eu vou fazer um na vertical, outro na horizontal. Primeiro vou fazer na horizontal, tá? Então vamos lá, layout da página, aí orientação, paisagem, tá? Coloca paisagem, Ctrl E para centralizar, eu não vou usar o old art, aí eu vou fazer na composição, todo maiúsculo, vou escrever, aí você dá dois enter, um escreveu live, dá outro enter, vou escrever good, aí eu vou selecionar tudo, Ctrl T, vou escolher a fonte, vem início, a fonte eu quero, arquibaldi, o tamanho da fonte, eu quero ele, já está centralizado, o tamanho é Ctrl Shift e o sinal de maior, tá? Aqui nesse meio pessoal, vou colocar o desenho que eu quero, é inserir, aí nós temos, imagem e clipart, fica a critério de vocês, eu vou por clipart para vocês terem uma ideia, Aparece aqui, essa, essa janela de clipart, é só dar um clique aqui para o i, que vai aparecer tudo, então vamos supor, quero uma imagem da natureza, eu vou dar um clique aqui, vou pedir para inserir, Então eu tenho aqui, então eu tenho aqui, então eu tenho aqui a imagem da natureza, eu vou aumentar ela na proporção, tá? Foi, está muito grande a imagem, vou diminuir um pouco na proporção, Está grande ainda, ótimo, então tem live good, que é vida boa, eu vou fazer dois retângulos em volta do outro, não quero mais isso aqui não, Então, a fonte vocês usam, é a que vocês acharam interessante, aí eu venho no inserir, vocês tem aqui forma, dá um clique, eu vou primeiro, pegar a fórmula retângulo, Clica e segura e arrasta, vou formar um retângulo de canto zeta em volta da imagem, eu vou pintar de laranja, tá? Aí eu venho aqui pessoal, enviar para trás, aí eu clico na setinha, enviar para trás do texto, novamente, enviar para trás, Enviar para trás do texto, até ele aparecer aqui, eu fiz então o primeiro retângulo, agora eu vou fazer o segundo retângulo de casar arredondado, Eu tenho ele aqui ó, tá? A partir do momento que eu abri ele, ele mostra aqui, aí eu pego o retângulo de casar arredondado, Posiciono onde eu quero o início dele, clico, segura e arrasta, e o segundo retângulo pessoal, eu quero ele branco mesmo, Aí é só vir aqui ó, enviar para trás, abre a janelinha e pede enviar para trás do texto, Aí ele foi muito, aí é só você repetir aqui ó, trazer para frente, tá? Trazer para frente do texto, É isso aí pessoal, tá pronto o cartaz, bem simples né? Forte abraço e inscreva-se no nosso canal!